Laroyê moça bonita, Laroyê moça formosa, salve Dona Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, hoje Dona Padilha vai revelar tudo, tudo, tudo da sua vida, tudo que vai acontecer em até 48 horas com você, então traz a tua energia para cá, se concentre, mentaliza o que você veio buscar, deixa seu like se você gostar da minha energia e nós já vamos começar, mentalize um número, número 1 ou número 2, eu vou baixar a câmera e nós vamos ver o que Dona Maria Padilha revela para você, vamos trabalhar com o nosso oráculo das rainhas, exclusivo aqui do nosso canal, a venda também, quem desejar adquirir esse oráculo, ele tem 40 cartas, estava fazendo 60 cartas, mas essa opção ela já se esgotou, agora eu estou vendendo 40 cartas desse oráculo, é o baralho cigano mais algumas cartas extras, mais 4 cartas extras, tá certo? Hoje eu estou trabalhando com 60 cartas, mas eu peço você, se tiver interesse, me chama lá no WhatsApp, tá bem? Vamos lá, envio para todo o Brasil e também para o exterior, tá certo? São cartas grandes, bora lá, vamos ver, mentalizou, número 1 agora, Laroyê, moça bonita, Laroyê, moça formosa, salve Dona Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, trabalhando com o oráculo das rainhas e eu quero que Dona Padilha revele para você tudo o que vai acontecer em até 48 horas, vamos lá, o que ela diz para você? Olha, sai aqui a carta do rei que te representa nesse momento, independente do gênero, você abre essa mesa, representando a tua força, da tua coragem, da tua determinação, você é uma pessoa muito forte, você é uma pessoa muito determinada e você vai conseguir tudo o que você está buscando na sua vida, Dona Maria Padilha revela aqui no número 1 que você está passando por uma situação difícil, muita luta aqui, você está lutando muito, a carta do chicote ao lado do rei representa a sua luta, você tem lutado muito, não é? Você tem batalhado muito, mas existe alguém no seu caminho, eu vejo um homem aqui no seu caminho, vamos ver porque que esse homem ele saiu aqui no jogo, tá? Ele vem com a solução para você, então eu vejo um homem junto com a chave, esse homem ele vem trazendo a solução para a tua vida, então alguém vai te ajudar, uma pessoa que vai surgir no seu caminho vai ajudar você nessa questão que você precisa resolver e o que vem para você em até 48 horas, vamos lá, em até 48 horas, o que que chega na sua vida, o que que surge no seu caminho, vamos lá, vamos ver o que surge aqui na tua vida, no seu caminho, ó, Saravá seu Zé Pilintra, então esse homem que vem é o homem espiritual, eu vejo aqui seu Zé Pilintra, é um guardião que vem na tua vida, é o próprio Zé Pilintra trazendo para você uma ajuda, tá? Ou colocando alguém no seu caminho para te ajudar a resolver uma questão da tua vida, então eu já sei que você vai ter vitória, eu já sei que você vai conseguir resolver a sua vida, seu Zé Pilintra ele sai aqui, junto aqui, olha, com a chave, então é ele que vai trazer a solução para o teu caminho, é ele que vai te ajudar, trazer a resposta que você quer, então em até 48 horas, você vai conseguir resolver a tua vida, eu já sei que vai dar certo, eu já sei que você vai conseguir resolver o seu caminho. Olha só, você é mais forte do que você pensa, a carta do sol sai aqui para dizer para você que você tem muita força espiritual e a rainha do tempo mostra para você que tudo vai acontecer na hora certa e no tempo certo, então eu já sei que você vai conseguir resolver a tua vida, porque você tem um apoio, uma força muito grande espiritual, é algo que você está desejando, né? Já há bastante tempo, mas que você vai conseguir resolver a tua vida, porque essa força aqui está cortando o tempo, então chegou a hora de você resolver a tua vida, chega de esperar, chega de sofrer, você já sofreu demais, você já passou por muitas situações complicadas na sua vida, muito sofrimento, por quê? Porque fizeram feitiço para você, olha a carta do feitiço, porque fizeram algo para atrasar a tua vida, fizeram algo para atrapalhar o teu caminho, olha aqui, o feitiço e a lua, olha a confirmação de que fizeram algum trabalho de magia para te paralisar, sabe? Para atrapalhar a tua vida, mas olha, olha para cá, muita inveja também, viu? Muita inveja que sai aqui para você, que escolheu o número um, mas você tem seu tranca-rua, seu Zé Pilintra no caminho, e eu vejo que você vai ter vitória, você tem proteção espiritual, e eu vejo aqui, olha, seu tranca-rua mostrando, uma mulher, tem uma mulher aqui no caminho, seu tranca-rua mostrando aqui que uma mulher vai te trazer de volta o reinado, uma mulher vai te ajudar, então eu já sei que você vai ter vitória no teu caminho, eu já sei que tudo que você está desejando resolver na tua vida, você vai conseguir resolver, haverá uma grande mudança no seu caminho, tá certo? E você vai sair dessa situação travada da tua vida, você vai sair de uma situação travada na sua vida, porque você tem uma grande conexão espiritual, e você sairá dessa tristeza, muita dor, muito sofrimento, muita tristeza, porque pessoas invejosas, negativas, sem caráter, traiçoeiras, travaram o teu caminho, né? Trancaram o teu caminho, mas esse é o motivo de tristeza, de dificuldade na sua vida, mas essa bênção, ela está chegando para você, quem te guarda não dorme, moça, quem te guarda não dorme, moça, a vitória será certa na tua vida, seus inimigos vão enxergar de pé a sua vitória, você pode ter certeza disso, tudo que vai acontecer em 48 horas é que você vai parar de perder, olha, a vitória e o rato, você vai parar de perder, você vai parar de perder, você vai ter conquista, você vai em frente, a espiritualidade caminhando ao seu lado, olha aqui a mensageira e a torre, tá certo? Finalizando esse ciclo de feitiço, de inveja, de negatividade da sua vida, e eu vejo você aqui, olha, tendo a realização que você precisa, então Dona Maria Padilha, ela diz para você, fizeram isso de vingança na sua vida, tá? Fizeram isso para atrapalhar o teu caminho, mas você tem a ajuda da cigana do ouro, sai aqui a carta da fênix, tá certo? Você renascendo das cinzas e você conseguindo a paz e a realização que você precisa, então eu não sei o que você está vivendo, mas você pode ter certeza que você vai dar volta por cima, você vira o jogo, salve Dona Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, Laroyê, agora nós vamos para a nossa próxima leitura, a leitura de número 2, tá? Acabamos de ler essa metade do baralho, agora nós vamos ver a outra metade do baralho, tá? Número 2 agora para você que se conectou, vamos ver o que Dona Maria Padilha do Cruzeiro das Almas revela para você, tudo o que vai acontecer em até 48 horas, Laroyê, Exu, Exu Emojubá, Dona Maria Padilha, ela vem aqui para dizer para você, preste atenção no seu caminho, observe, preste atenção, tá? Preste atenção na sua caminhada, por que Dona Padilha? Porque olha, muita luta aqui, a raposa e a luta representam que tem alguém armando contra você aqui, aqui alguém, né? Olha, com a espada na mão, querendo te prejudicar, cuidado com as armadilhas da vida, viu? Olha só, a árvore, alguém tramando contra você, a árvore aqui ela vem no sentido do seu trabalho, tem alguém querendo prejudicar você aqui, ó, tem alguém, aqui olha, a árvore, tem alguém querendo tramar contra você no trabalho, ó, a luta e a árvore, uma pessoa sem caráter, tá? Uma pessoa invejosa, uma pessoa negativa, ela está planejando, tá? Pode ser uma mulher, pode ser um homem, tem alguém planejando te dar uma rasteira no trabalho, tá? Olha, não confie em todo mundo, você é uma pessoa que tem um bom coração, você acaba confiando em todo mundo, e Dona Padilha está mostrando, ó, a própria, né? Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, Laroyer, eu não vou deixar isso acontecer, eu estou no seu caminho, eu estou na sua gira, e você nasceu para reinar e eu vou trazer esse reinado para você, Dona Padilha diz que vai trazer a novidade que você precisa, vai trazer alegria no seu caminho, tudo que vai acontecer em até 48 horas, e vai trazer para você, sabe, algo especial, aqui pode ser uma oportunidade, uma oportunidade de trabalho, pode ser algo ligado a uma documentação, uma negociação, uma compra, uma venda, tem algo que Padilha está trazendo aqui para você, tá? Mas olha, presta atenção, tá? Vem algo, ela está trazendo isso para você, mas fique esperta, porque seu caminho você está cercada de cobras, você está cercada de pessoas invejosas, de pessoas negativas, tá? Porque você é uma pessoa, olha, tem gente querendo tirar a sua luz, tem gente querendo trazer perdas no seu caminho, querem que você perca a sua luz, né? Mas Dona Padilha, ela vai te libertar disso tudo, pode ter certeza, então confia na força de Dona Maria Padilha, Laroyer, deixa eu só acertar a câmera, que ela vai te ajudar no seu caminho, e ela não vai deixar ninguém prejudicar você, Dona Maria Padilha diz que você vem passando por um caminho de pedras, mas que ela fará justiça na sua vida, Dona Maria Padilha vai fazer justiça no seu caminho, sabe, vai trazer a mudança necessária que você quer e vai trazer de volta, sabe, a felicidade, a realização e o retorno do seu investimento, tudo aquilo que você investiu, você vai colher, vai valer a pena, você sai de uma grande tristeza, de uma grande instabilidade, Dona Maria Padilha vem aqui e traz pra você a sabedoria necessária pra lidar com tudo isso, você moço, você moça vai se libertar de todo o mal que te fizeram, de tudo que foi feito pra te prejudicar, você é mais forte do que você pensa, a carta do urso, ela sai aqui pra mostrar como você é forte, sabe, e você tem uma proteção muito grande da espiritualidade, você tem essa força devido a sua ancestralidade, essa força te acompanha devido a sua ancestralidade que você carrega no seu caminho, então Dona Maria Padilha ela vem dizendo, você ainda vai ser muito feliz, você ainda vai realizar, você ainda vai ter tudo aquilo que você deseja e até 48 horas você coloca seu castelo de pé novamente, e você tem de volta, olha só, o castelo e as moedas, a prosperidade, a benção financeira que você deseja na sua vida, e você sai dessa gaiola, dessa prisão que você entrou, porque olha aqui, essa carta é uma carta coringa, a águia negra diz que você nasceu pra ter muita vitória, pra ter muita conquista, pra ter tudo que você deseja na sua vida, então ninguém paralisa você, se prenderam você nessa gaiola, você tem a força da ancestralidade, que essa carta aqui é uma carta ancestral, que representa, né, uma bruxa do bosque, aqui ela representa, é uma bruxa, essa carta aqui é uma bruxa, representada aqui pela águia negra, se tentaram atrapalhar, se prenderam você em algum lugar, você tá livre, porque quem te guarda não dorme, moça, quem te guarda não dorme, moço, então essa foi a leitura do número 2, na força de Dona Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, deixa nos comentários o que você achou da nossa leitura de hoje, deixa embaixo um laroyer pra Maria Padilha, gratidão e até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau!